E pra fazer história, e pra fazer história, na rodada capoeira, e pra fazer história, e pra fazer história, e pra fazer história, na rodada capoeira, e pra fazer história, eu já fiz a minha história, o índio tá escrevendo, até mesmo a bananeira, tá escrevendo sua história, e pra fazer história, e pra fazer história, na rodada capoeira, e pra fazer história, dedicado lá na roda, tá escrevendo sua história, boa dona capoeira, tá carimbando sua história, e pra fazer história, e pra fazer história, na rodada capoeira, e pra fazer história, capitão já tá na história, protentor entrou também, mensageiro e o mioca, ainda tá observando, e pra fazer história, e pra fazer história, na rodada capoeira, e pra fazer história, eu não esqueço o baluarte, dele tenho que falar, para o professor lacral, tá escrevendo sua história, e pra fazer história, e pra fazer história, na rodada capoeira, e pra fazer história, rapaz, papaz, rapaz, 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 papaz, rapaz, 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 rapaz Tchau, tchau.